Bom meninas, agora vamos fazer a coroa. Eu não tenho dourado, então vou fazer em amarelinho, vou fazer a coroa em amarelo. Então, vamos lá fazer a coroa e vamos dar um nozinho e vamos fazer 38 correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, catorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro, trinta e cinco, trinta e seis, trinta e sete e trinta e oito. e agora vamos fazer mais um ponto, trinta e nove, porque é a que temos que dar a volta, ok? São trinta e oito, mais uma para dar a volta e vamos fazer trinta e oito pontos baixos, ok? Ponto sobre ponto, trinta e oito, até ao fim das nossas correntes, os trinta e oito pontos baixos. Vamos ver, é pegar só na alcinha, numa das alcinhas, a de cima, e ir fazendo trinta e oito pontos baixos. Eu vou-vos mostrar como está a ficar. Estão a ver? Estão a ver? Eu vou fazer aqui os meus trinta e oito até aqui e já volto. Chegamos aqui ao fim das trinta e oito, estão a ver? Vamos fazer uma corrente e logo na primeira vamos fazer mais trinta e oito correntinhas, ok? Vamos lá fazer as umas trinta e oito correntinhas até cá a esta ponta. Ele está a arredondar, faz a caracol, mas ela já vai ficar direitinha. Vamos fazer até a ponta os pontos baixos, ok? Então vamos lá fazer pontos baixos até à nossa outra ponta da coroa. Fizemos mais uma volta de trinta e oito pontos e agora vamos fazer só mais uma, ok? Fazemos uma corrente, voltamos e vamos voltar a fazer os trinta e oito pontos. Então vamos lá fazer os trinta e oito pontos novamente. São três voltinhas de trinta e oito pontos. O que nós temos que fazer é isso. Três voltinhas de trinta e oito pontos. Como veem, meninas, eu estou a apertar aqui bem o meu ponto, bem, bem apertadinho, sabem porquê? Vocês até podem fazer de maneira diferente. Eu estou a apertar para que os pontos fiquem mais pequeninos. Estou a usar a mesma agulha, continuo a usar a mesma agulha, mas se você tiver o ponto muito largo, usem uma agulha mais pequena. Esta é de três, usem a de dois e meio, que é para ficar mais perfeitinho. Ou se não, apertem o ponto assim como eu estou a apertar. Ficar bem apertadinho, estão a ver, bem fechadinho. Parece que está a ser feito com uma agulha mais pequena. Estão a perceber? Portanto, se vocês quiserem, ou se não, podem fazer o mesmo ponto, igual, sem problemas. Mas fica mais bonito se ficar mais apertadinho. Ou mais pequenino, neste caso, eu estou a tentar que ela fique mais fechadinha, por isso eu estou a apertar o ponto. Mas vocês podem fazer como gostarem mais. Eu vou acabar de fazer aqui as minhas 38, os meus 38 pontos baixos, e já volto. Chegamos aqui ao fim das nossas três voltas de 38 pontos, agora vamos virar. Fazemos uma correntinha, como sempre, bem apertadinha, e vou saltar um ponto e vou fazer... Não, salto um, dois pontos e vou fazer... Dou uma laçada e no terceiro vou fazer três pontos meio altos, ok? Um, dois e três pontos meio altos. Agora, fazemos três correntes. Agora, fazemos três correntes. Uma, duas e três correntes. E vamos apanhar estas duas alcinhas, estão a ver? Estas duas alcinhas e vamos fazer um ponto baixíssimo. Ok? E no mesmo sítio vamos fazer outros três pontos meios altos. Um, dois e três pontos meios altos, ok? Agora, vamos saltar um, dois e no terceiro fazer um ponto baixíssimo. Agora, vamos pular, vamos dar uma laçada e vamos pular um, dois, três e na quarta fazer um ponto alto. Estão a ver? Fiz um ponto alto. Fazer um ponto alto, dois pontos altos, três e quatro pontos altos. Vamos fazer três correntinhas e vamos fazer o mesmo que fizemos aqui. Vamos apanhar estas duas alcinhas, estão a ver? Estas duas alcinhas. Fazemos e fazemos um ponto baixíssimo para fazer esta pontinha, estão a ver? E vamos fazer mais quatro pontos altos no mesmo sítio. Um... Um, dois, dois, oi, solto aqui. Um, dois, três e quatro pontos altos. Vão a ver? Ficou assim. Agora, vamos fazer, pular um, dois, três e fazer um ponto baixíssimo, ok? Agora, vamos pular, fazemos duas alças, duas laçadas e vamos pular um, dois, três, quatro e no quinto fazer um ponto alto duplo. Um, dois, dois, três e no quinto fazer um ponto alto duplo, ok? Fiz um ponto alto duplo, vamos fazer, vamos fazer cinco pontos. Já tenho um, dois, dois, três e no quinto, já tem um, agora vamos fazer dois duplos. Não se esqueçam, meninas, são duas, duas laçadas. Três, quatro e cinco. Estão a ver? Agora, fazer três pontos baixos e vamos pegar nas duas alcinhas, como sabem, e vamos fazer ponto baixíssimo. Deixa eu ver se consigo agarrar bem, fazer um ponto baixíssimo, para ficar sempre este picôzinho aqui. E vamos fazer mais cinco pontos duplos altos, ou cinco pontos altos duplos, é a mesma coisa. Já fiz um, agora este é o dois, dois, três, quatro e o último. Cinco, ok? Estão a ver, meninas? E está a ficar assim. Agora, vamos contar, vamos fazer uma laçada, vamos contar um, dois, três, quatro e no quinto, ai, desculpem, meninas, não é laçada, acabamos. E agora, vamos contar um, dois, três, quatro e no quinto, um ponto baixíssimo. Já me estava a enganar, meninas, e estava-vos a enganar a vocês. Estão a ver, está a ficar assim. Agora, vamos fazer igual a estes dois. Vamos pular, fazer a laçada, vamos pular um, dois e no terceiro, fazer quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Três correntes, agarrar aqui nestas alças e fazer um ponto baixíssimo. Um, dois, três e quatro. Agora, vamos pular um, dois, três e no quarto, agora um, dois, três e no quarto, fazer um ponto baixíssimo. Fazemos a laçada e agora pulamos um, dois e no terceiro, vamos fazer pontos meios altos. Três pontos meios altos. Temos um, dois e três. Oi, de vez em quando, salta aqui. Ora, fizemos os três. Três, agora fazemos três correntes. Pegamos aqui nestas duas alças que vocês já sabem. Oi. Consegui agarrar uma e a outra está aqui, malandra, não quero ser agarrada. Meninas, eu vou desmanchar o último ponto. Aquilo parece que está um bocado estranho. Portanto, fiz dois e três. Depois, um, dois, três, agarrar. Agora já se agarra melhor. Estão a ver? Mas assim não agarra todo. Assim. Estão a ver? E faz um ponto baixíssimo. E vamos fazer mais três pontos meios altos. Um, dois, dois e três. Vamos, um, dois. E aqui, fizemos um ponto baixíssimo e um ponto baixíssimo. Ok? E damos um nozinho e puxamos um bom bocado de fio para poder costurar a nossa coroa. Vamos costurar. Meninas, vocês já sabem, tem a opção de colar tudo. Eu sou contra. Sou mesmo contra colar seja o que for. Então, estão a ver. Está aqui a nossa coroa. Estão a ver? Ficou assim. Agora, vamos pegar aqui na nossa boneca, a nossa princesa. Que está aqui lindíssima. E vamos pôr aqui, costurar a coroa. Vamos puxar isto para baixo, que é este cabelo. E vamos costurá-la. Estão a ver? Mesmo aqui rentinho. Vamos costurá-la assim. Fica de orelha a orelha. Ok? Então, eu vou virar aqui o meu trabalho. Porque eu sou destra. Não é? Estão a ver que esta parte, a parte maior fica no meio. Depois a gente vai puxar a coroa assim para cima. Mas agora, para já, vamos pôr a nossa agulha. E vamos colocá-la bem entre orelha a orelha. Mas vamos costurá-la no cabelo, meninas. Aqui, no cabelo. Ok? Vamos costurá-la. Ai, isto não pode ser assim. Ai. Vamos passar. Vamos pôr aqui a agulha. E vamos passar a linha aqui para baixo. Para começar a costurar de baixo. Esta parte aqui não nos interessa. Esta vai ficar assim. Portanto, vou pô-la no sítio. No centro da cabeça. Ok? Nós até podemos fazer uma coisa. Vamos pôr aqui uns alfinetes. Para saber onde é que é o centro da cabeça. Estão a ver? Esta é a parte central da coroa. Portanto, ela tem que estar centrada com o nariz. A gente vai pôr aqui. Estão a ver? E aí, vamos pôr mais dois. Vamos pôr o outro aqui deste lado. E podemos pôr este deste lado. Portanto, faz. Que é para começarmos a costurar. Ok? Pronto. Vai ficar assim. Estão a ver? Então, vamos lá. Vamos começar. Este podemos tirar. E vamos dar um pontinho aqui no nosso cabelo. Se vocês, de vez em quando, quiserem agarrar a própria cabecinha, é melhor. Agora, podem agarrar, se quiserem agarrar só o cabelo. Também podem só agarrar o cabelo. Como quiserem. De vez em quando, deem um pontinho na cabeça. Que é para a coroa ficar bem, bem, bem colocada. Estão a ver? Ela assim fica bem colocadinha. Agora, no ponto a seguir, estão a ver? Vou ao cabelo. E vou voltar. No cabelo. E vou. Se calhar, vou fazer uma coisa de cada vez. Porque é bem difícil. Vou voltar aqui. E vou. Ponto a seguir. Agora, vou tentar agarrar o cabelo. E vou tentar. E a cabeça. Vão a ver? Está a sair ali. Viu? E vamos costurando, pouquinho a pouquinho. Para ela ficar bem. Vão puxando. Para ela ficar bem agarradinha. Já está na cabeça agora. Vamos passar aqui pelo cabelo. Um pontinho no cabelo. Que é para passarmos agora na coroa. Então, vamos passar agora na coroa. Ok? Não se esqueçam, meninas, que o cabelo ainda vai tapar um pouquinho da coroa. Não tenha problemas com isso. E vamos. Novamente. Eu estou a tentar apanhar. Mas eu desta vez vou só apanhar o cabelo. Vou a tentar apanhar a cabeça. Mas não é necessário. De vez em quando um pontinho. Pronto. Vocês já viram como é. Eu vou fazer aqui a minha costura. Toda até o fim. E já vos mostro como ficou. Oi. Escapou-se. Como ficou a costura da nossa coroa na nossa Fiona. Ok? Eu vou fazendo a minha. E vocês vão fazendo a vossa. Então, vá. Vamos lá. Eu vou continuar aqui a fazer. Ok? Eu vou continuar aqui. 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 a chegar aqui ao fim. Estão a ver? Vamos a chegar aqui ao fim da costura. Vamos dar aqui uns pontezinhos. Bem bons. Vamos aqui ainda mais. Agora vou tentar agarrar aqui a cabeça. Estão a ver? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. para o logista de dar aqui estes nozinhos como eles não se vêem e ajuda a que fique mais firme e agora vamos pegar aqui na agulha e no mesmo sítio onde enfiamos aqui a linha amarela e vamos pôr a linha aqui para este lado a ver se fica oi oi ficou na orelha é exatamente fica um a ver fica tapadinho e agora vamos pôr a outra ponta também o mesmo buraquinho e aqui o mesmo buraquinho pode sair um bocadinho mais à frente como vocês quiserem e vamos guardar esta linha cá para dentro não fica nada à mostra bom vamos cortar vamos aqui cortar a nossa linha saber ali um bocadinho do amarelo mas eu não sei se o cabelo vai tapar aqui a gente já vê e pronto chegamos ao fim agora vamos compor aqui o cabelinho da nossa Fiona é porque tivemos que pôr a coroa tão a ver como fica coisa mais linda olhem só coisa mais linda a Fiona ficou lindíssima olhem só a coroa da Fiona e as ordem linhas vamos pôr ai desculpem ficou assim se eu consigo vos mostrar tão a ver ficou assim bem bonita não é e ficou a coroa da nossa Fiona pronto e acabamos eu vou pôr aqui para cima para vocês verem melhor oi por causa do cabelo eu vou pôr aqui para cima para vocês verem melhor a Fiona olhem só vão ver ficou lindíssimo e chegamos ao fim do nosso projeto E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto